Camarada, a Dama Sombria exige sua presença. Chegou a hora de colocar o plano dela em ação. Os navios de guerra estão prontos para embarque. O segredo para vencer a aliança está nas nossas mãos. Me encontre em Zuldazar, no Lamento da Banshee. O que vamos fazer, nós faremos pela Horda. Porta-voz da Horda! Pela Dama Sombria. Está sentindo o sal no ar? Agora você está em casa. Atrás deles! Não podemos permitir que fujam! Majestade, eles chegaram. Magnífico. Prepare a Pedramar agora. A ansiedade é grande, não é? Deve ser muito frustrante para você. Ainda trancafiado. Tão impotente. Por enquanto. Não se preocupe. Nossa espera foi muito longa. Mas finalmente, você verá o que eu faço de melhor. Estrela. Não se preocupe. Bem-vindos, Anajadar. Eu estava esperando vocês. Já está de pé. Ótimo. Sua sobrevivência é fundamental para os planos da Dama Sombria. Olhe à sua volta. A frota convencida da aliança já se incumina-se. Perfeito. Parece que os Zandalari não gostam muito de mim. Eu imagino que você vá atrás de abrigo para os feridos. Oculet vai ajudar você. Eu tenho uma missão a cumprir. Alto lá! Olá! E sua trilha... Essa região é fascinante, não acha? É um poder verdadeiramente assombroso. Faz vibrar tudo ao redor. Desculpe-me. Eu tenho uma certa tendência para distração. Eu deveria ajudar você a descer, sem deixar que despenque rumo à morte. O Lorde, Regente e Lady Talithra estão atrás de abrigo para nossas tropas. Eu ficarei aqui caso apareça algum outro herói todo ensopado. É longe o suficiente. Não temos tempo a perder. É dada! Soldados, defendam nossa posição. Onde está o arauto da praga? A beleza de canto eterno perdura. Tudo o que faz. Os navios da Aliança estavam prestes a nos capturar. Então as Nagas acionaram uma armadilha. E aquelas diabos estão tratando. Vai encontrar Talithra. Deite por terra as Nagas com o que você cruzar no caminho. Faça elas pagarem por cada vida da horda que tiraram. Por aqui! O ataque das Nagas é implacável. Aram Arcana Aram Arcana Andrada... Volte rápido! Eu não vou segurar a barreira para sempre! As Tórias de Nil. Mais sacrifícios para a mãe! A hora de que a raiva falou, o empenche é bom! Isso! Mais! Mais! Tem que escolher! Chegou no momento exato. Nosso isolamento terminou. Tô com o tempo exato. O tempo exato! O tempo exato! Tô com o tempo exato! Tô com o tempo exato! O tempo exato! Tô com o tempo exato! Nossas forças estão em minoria. Não temos como defender essa posição. Temos que sair daqui rápido. A nascente da noite me convoca. Somos apenas tão fortes quanto a nossa vontade. O que vocês estão esperando? Os inimigos estão bem na nossa frente. Fogo! Eu sabia que não se podia confiar na Grimpa Grace. Uma alegora maldita. Isso não faz sentido. Por que as nadas aceitariam uma humana como aliada? As perguntas terão que esperar. Precisamos achar abrigo para o nosso povo. Depois que acharmos refúgio, você pode mandar notícias para o clé? Posso. Se tiver sobrado algum lugar seguro. Esse lugar é perturbador. Mas não me é estranho. O cetro das marés? Uma ilusão. Cuidado. Tem alguma coisa por trás da muralha d'água. Cuidado! Encolhe essa, monstrego! Atória! Tire todos das garras dessa besta! Certo, cambada. Vamos picar a mula antes que o bicho acorde. Nós arranjamos um abrigo e vamos nos reagrupar lá. Saudações. A unirata adore. Está pensando em alguma coisa? Até a próxima! Somos estrangeiros aqui. Por que veio nos ajudar? Estamos de olho em vocês desde que começou o caos. Muralhas d'água, navios naufragando por todo lado. Aí um enxame de nagas atacou vocês. Quem é inimigo da rainha é amigo nosso. Nós conhecemos os vilões de longe e de vilão vocês não têm nada. Há controvérsias. Diga lá. Quem seria a tal rainha? Como assim? Que rainha? Não me diga que você não sabe onde está. É claro. Pelas estrelas. Eu já devia ter me dado conta. Lordemar, aqui é... Ah, ótimo! Nossos convidados chegaram. Tenho que admitir. Foi uma entrada magnificamente dramática. Contemple as maravilhas de Najatá. A mais bela visão que seus olhos vão apreciar. E também a última. Consegue nos levar para um local seguro? Ela está cancelando o teleporte. Por favor, fiquem. Desfrutem de todo o conforto que meu reino tem a oferecer. Manterei as águas afastadas. Desde que eu não fique entediada. Que a Chara não gosta da gente é fato. Mas vocês ela odeia com força. A questão é pessoal. Vamos nessa. Antes que apareça alguém para estragar a diversão. Nunca se esqueça da regra número um de sobrevivência da Nery. Não, porra! Beleza, chegamos, pessoal. A casa é humilde, mas é nossa. Diga aos soldados para ficarem à vontade. Eu tenho algumas coisas a discutir com o meu povo. Estamos em dívida com vocês, Nery. Imagina! Se quer demonstrar sua gratidão, o melhor que você faz é botar a mão na massa. Aram Arcana. Somos apenas tão fortes quanto nossa vontade. Duvido que a Chara tenha armado uma armadilha só para brincar conosco. Qual é o nosso destino? Teodalat. Que alívio que você chegou. A Chara está bloqueando os meus feitiços de teleporte. Precisamos achar uma brecha na defesa dela. Eu já sei, Thalysra. Venha também, camarada. Você vai servir de assistente. Se combinarmos nossos poderes, nós podemos abrir um portal para Zuldazar, sem que a Chara perceba. Cá estamos. Basta um simples toque do coração de Azeroth e o caminho ficará estável. Anar a menos. Espírito. Elementar. Quer dizer, arcano para ser mais exato. Perdão pela confusão. O assunto é profundo demais para o momento. Sem dúvida, você deve ter trabalho a fazer. Boa sorte.